Vai pro YouTube, hein? Esse robôzão... Não se dou conta de andar num trem desse aqui, não. E aí, seus Joe! Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E gurizada, no vídeo de hoje, a Pop vai embora. Isso mesmo, a Pop vai embora, tô indo agora em Campo Grande buscar outra moto. Já é essa daí da capa do vídeo que você está vendo, né? E lembrando já a vocês, pra você não perder nenhum vídeo desse no canal, vai se inscrevendo, deixa seu like. Por quê? Se você se inscrevendo e deixando like, você não perde nenhum vídeo desses. E bora, gurizada, filmar essa trajetória. Motinha abastecida, tá indo embora a Pop. Vamos filmar essa trajetória, eu indo buscar mais uma moto aqui pro canal. E eu tava precisando, gurizada, de capa de chuva, ó. Tô indo sem capa de chuva, e olha o tempo, como é que tá. É complicado, gurizada, complicado. A popzinha tá indo embora, mano. Gurizada, eu espero que vocês aí do canal que gostam da Pop, não fica triste, tá ligado? Por quê? Eu que eu tenho que evoluir, né? Não vou ficar só numa Pop 110i. Eu tenho que pegar outra moto também. E essa moto é uma moto top, velho. Não é uma moto ruim, entendeu? E já vou falar pra vocês, eu tentei financiar uma XJ6. Por incrível que pareça, tentei. Mas o serviço que eu entrei agora, pelo tempo, entendeu? Precisa de três polerites. Não deu pra mim financiar a XJ6. Tentei uma Lander 250 2020, também não consegui. E agora eu consegui essa 160. Lá nos Aedes Motos. Vou deixar o Instagram dele aí na descrição do vídeo aí também. Pra você que é daqui de Rio Pardo. Precisa pegar uma moto, comprar uma moto, financiar. Só falar com ele. E gurizada. Eu vou dar a Pop mais umas parcelas que eu vou pagar aí. Em breve eu vou contar pra vocês como é que é. Vai gurizada, isso é uma conquista, entendeu? É mais de uma conquista pra nós. Não vou ficar só na Pop, Pop, Pop não. Eu quero trazer uma 160 pro canal. Então, segue esse videocripe aí e bora atrás da 160, mano. Uhul! Uhul! I thought about this too much What's there left to say Throw you stones the river Like me it drifts away I would watch you stare I would watch you stare Oh, but there's no one there Chegamos, gurizada! Cê é louco. Que viagem longa, hein? É, Popinha. Vai deixar saudade no canal. Ó, um radarzinho ali já de primeira, gurizada. E ó, fica no vídeo que eu vou mostrar já a 160 pro cês. Comigo é assim. O negócio tem que ser desenrolado, entendeu? Já chegar lá no... Na garagem lá, já vou mostrar a 160 pro cês. Ó, eu não falei. Tem duas pra mim escolher. Ó, os patinetes. Bagulho da hora. Pensou isso aí em Rio Pardo? E tem duas, gurizada. Duas motos pra mim escolher lá. Duas 160. Tem uma titã e uma fã, se não me engano. Vou olhar lá. Gurizada, não fica triste, entendeu? Ai, vai desfazer da Pop. Não é gurizada. Eu quero evoluir. Por quê? Depois dessa 160, eu vou trazer uma moto pro canal que vai impactar os cês, entendeu? Cê vai ficar surpreso. Cê vai falar, porra! Cara, onde esse moleque chegou, hein? Por quê, gurizada? Sonhos todo mundo tem, entendeu? Eu tenho sonhos, vocês têm sonho de ter as coisas. Mas chegando lá, nós já voltamos aí no vídeo aí, gurizada. Pode crer? Tomara que eu não tomo essa chuva, porque capa nem a pau, Juvenal. Não trouxe capa. Vai pro YouTube, hein? Vamos jogar. Aí, gurizada, cês viu? O cara é bom, não é? Cê é louco, tio. Que da hora, tio. Ô, gurizada, Campo Grande é massa demais, velho. Cê é louco, tio. Aí, gurizada, acabei de pôr a câmera. Cê é louco, tudo moiado, velho. Chegamos, pai. Aí, ó. Será que será, será que vai ser essa Lander aí? Esse cara é louco, hein, pai? E aí, gurizada, ó. Uma relíquia aí, ó. Espera aí. Bolinha tá aí. Pensou em trazer uma dessa pro canal? Não tem só uma, tem várias. Bike. Gurizada, segue a página deles aí no Instagram aí. Ó, vou deixar na descrição. Vou deixar também o Facebook dele aí. Entendeu? Cês seguem aí. Vou mostrar umas nadas ali pra vocês também. Tem uma gurizada pra cá preta, velho. Ó isso aqui. Cê daqui cê não vende, não? Todas? Caramba, velho. Três, quatro. Hã? A azul não é, não? Não, a azul é a... Olha lá. É a Mercosul. Cê é louco, tio. Vamos ver uns robôzão ali, né, gurizada? Uma tenerela. Esse MT-07 aqui. Cê é louco, cara. Top, né? Esse robôzão. Nossa senhora. Tamanho disso. Dou conta de andar no trem desse aqui, não. Cê é louco. Imagina andar nesse aqui. Uiê. Cê é louco, cara. Yes. Mano. Tem uma avemburizada aí. Rapaz. Pega a chave pra ligar. Ó, computador de bordo. Tem mil também, ó. Essa é top. Tava olhando essa daqui, gurizada. E é 6 da Kavazaki. É louco, lagartista. 21 mil quilômetros. Reserva. Olha aí, gurizada. Olha aí, gurizada. Tem essa daqui. 17 e 18, gurizada. Que lezinha. O que vocês acham, gurizada? É essa? Ou a outra que eu vou mostrar pra vocês ali? Que lezinha, ó. Aí, gurizada. Tem essa outra aqui. Ou entre essa. Titã. 160. Ou aquela outra lá. Pode ligar ela aqui. 24 mil quilômetros. Vamos ver a outra lá. E aí? 6 milímetros. E aí? O motor. Aí tá tudo ali final, gurizada. Yeah. O que é isso? O que é isso? Zona, né? Por que lá tá Diferente isso daqui? É o ano, velho Olhar o óleo dela, né? Cadê? Tá lá fora? Tá O óleo dela Valeu Tem que olhar o óleo dela, ó O óleo Vou largar Vou deixar seu Instagram lá e sua coisa lá Manda seu Instagram no Whats Vou curtir aqui Um Y, né? Aqui, ó Falou? Vai nesse Demorou Aí, gurizada Partiu, pai Segue eles no Insta, hein, pai Tamo de 160, pai Uhul Você é louco, Largatiche Ó Outra coisa, né? Evoluiu ou não evoluiu? Rapaz Vocês tão moscando Galera, fica com a TAP Que pop, mano Tem que evoluir o bagulho, hein? Amorizada? Eu vou deixando o vídeo por aqui Vai sair altos vídeos No canal Que essa Eu ia falar que a pop, mano Tô falando Que essa 160, pode crer? Vamos pôr uma gasolina aqui Um petróleo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum videozinho legal, hein? Filézona do boi 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 Obrigado.